Teste, 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 teste. Eu sei que eu falei isso antes, mas eu falei de novo agora pra ter certeza de que vai ficar tudo numa boa. Porque da outra vez deu problema no som e agora a gente tem que fazer teste, teste, teste. Você entende, não é? Teste, teste, teste. Tudo bem? Como vai você, moça? Teste, teste, teste. Eu sei. Então uma semente de cabaça. Eu não possuo nenhuma semente de cabaça. Quer saber? Eu não vou falar com você. Adeus. E eu não consegui meu chapéu ainda, mas na próxima eu terei o chapéu. Eu só queria um chapéuzinho simples, tipo o do Samurai Jack. Mas nem isso. Nem isso eu tenho direito. O que eu queria de verdade pra esse jogo era uma máscara de kitsune, mas alguém vai fazer uma dessa pra mim em algum momento. Com certeza. Por que eu sei disso? Porque os ventos trouxeram esse presságio até mim. Faz sentido pra vocês? Faz sentido pra mim. Beleza, vamos nessa então. Onde é que eu tô indo? Ah, voltando pro início da fase, mas é claro. Voltando pro início da fase. Vamos só viajar aqui então, pra onde eu parei. Uma escadaria, porque eu derrotei o general. Boss, boss, boss. Eu não consigo me lembrar o nome dele. Ele é um general, isso eu sei. E ele tava logo ali na frente. Mas ele não usava chapéu. Olha esse cara aí, o chapéu. Posso ficar com o seu chapéu? Vou considerar que o seu silêncio significa sim. Bom, ele não me deu o chapéu, mas eu peguei o dinheiro dele. Agora eu só preciso comprar um chapéu. Desculpa, o que foi que disse? Não dá pra comprar chapéu? Que tipo de universo cruel é esse de uma pessoa que não pode nem comprar um chapéu? Será que eu não posso fazer um chapéu com esse batinho aqui? Chapéu é um sinal de força? E sabedoria? Não seria justo viver sem um desses? Onde é que eu devia estar indo? Eu não sei, eu não faço a menor ideia. Não abre por este lado. Que triste, que triste. Ah, não. Esse lugar de novo não. É, foi aqui que eu matei o general boss, boss, boss. Eu não me lembro o nome. Sim, esses eram os amigos dele. Peraí. Eu não esperava por isso. A moça batendo na panela. Eu acho que ele já me virou, moça. Não é um cara. Talvez seja um cara. Oh, errou. Tá, para de bater nessa panela. Você já encheu o saco de todo mundo. Ah, meu Deus. Caramba. Eles realmente gostam daquela panela. Que isso? Como é que ele fez dois tiros e eu só queria acertar o cara da panela? Tem coisa pra coletar aqui. Pegar item. Ah, legal. Isso aqui vai ser bem útil para deslutar assombrações. Não, peraí, meu irmão. Você só não sabe... Ah, cara. Para com isso. Que violência. O que que diz aqui? Aqui diz... Se tem apre a sua vida, dê meia volta. Você não pode decapitar aqueles que não tem cabeça. Nossas espadas e lanças foram inúteis. Publicação no templo. Ah, eu sei muito bem o que tem pra cá. E por que que tinha aquela paradinha roxa maneira de derrotar assombração pra botar na espada bem ali atrás. E a resposta é... O sem cabeça. É, ele é um mini-boss, seria ótimo derrotar ele, mas eu estou tentando procurar o caminho pra onde eu sigo daqui. E o caminho não é pra lá. Mas olha como é que dá pra ver que tem coisa pra aquele lado lá. Tá vendo? Deve dar pra ir pra lá. Por ali, talvez? Ah, olha só. Tem uma descida aqui, viu? Esse aqui não consegue novamente. Achei um lagarto. Ó, lagarto. Ele não tá me atacando, tá? Não. Acho que não. Não sei. Eu não sei o que ele tá fazendo. Estou me defendendo com a minha Katiana. Ele tentou me atacar, viu só? Ah, meu Deus! Não! Isso é um monstro! E mais uma vez, Katiana salvou a vida de todos. As pessoas dizem... There's no eye in Katana. Bom, agora tem. E se chama Katiana. E é a minha arma. Minha espada. Vamos lá, vamos sentar aqui. Vamos adquirir uma habilidade. O que é uma boa habilidade aqui? Esse aqui parece ser legal. Contra-ataque. Permite combater investidas de oponente pisando na arma do inimigo, causando um dano considerável à postura. Parece maneiro. Então tá. Então por que não? Vamos nessa. Vamos comprar esse contra-ataque. Maravilha. Agora eu estou um pouco mais de noob. Então vamos nessa. O que mais tem pra cá? Coisas lindas. Era, brilhante. Tá rolando um daqueles super ventos que causam meio que terremotos. Eu já vi isso no Netgear uma vez. Legal, beleza. É só descer mais pra cá. Prontinho. Eu sei o que é um guincho aéreo. Desculpa, é um gancho aéreo? Ah, isso é novo. Então não é aquela parada que a gente usa pra transportar drones? Ah, é pra não cair. Sem problema. Só um verdadeiro shinobi sabe como... Faça um silêncio. Meu Deus. É ela mesmo. Disseram que não existia. Disseram que eu era louco. Mas aí está a grande anaconda branca. A cobra ao beira dos céus. A cabeça perdida do dragão branco de olhos azuis. Meu Deus. Ah, errei. Não. Por pouco. Corre, meu filho. Corre. Caramba. Acho que ela tentou me pegar ali. Tá, agora ela está ali. Sem problema. Só ficar escondido. Bem escondido aqui no mato. Minha nossa. Isso é incrível. Nunca pude estar tão perto. É como Jurassic Park. Tudo de novo. Ela consegue ouvir bem? Porque eu estou andando aqui. Nossa, bem que acho que está mó ventania. Minha nossa. Acho que ela vai me derrubar. Não, não me derruba não. Ela é só passar por aqui. Está tranquilo. Ela está lá em cima. Ela nem está me vendo. Que tal se ela saísse daí? Seria ótimo se ela saísse daí. Vai embora, vai. Vai olhar o que tem para o outro lado. Isso. Eu vou entrar aqui. Prontinho. Agora é só ficar aqui quietinho. E observar. A natureza é realmente bela. Ela chegou pertinho. Te peguei. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Está meio complicado passar por ali agora. Então eu vou... Por aqui. Meu Deus. Ela está atrás de mim. Ah, vai. Já me viu? Caramba. Nossa. Eu estou ensopado de sangue. Estou com a roupa vermelha agora. É, é por isso que o Deadpool usa vermelho. Viram? É por isso. Esse é o motivo. E agora vocês sabem. Ah, mais uma espécie linda e maravilhosa levada à extinção. Agora por aqui. Oh, oh. Não, nada disso. Nada disso. Não. Não. Ele parece um predador, cara. Olha a cara dele. Ele tem outro chorando ali. Por que ele está chorando? Ele era amigo da cobra. Eu acho que ele sabe que eu estou aqui. Porque, tipo, dá para ver, tá ligado? A espada aí é cheia de sangue. Talvez se eu vier para cá. Não, ele continua me seguindo. Será que eu vou se lutar contra todos eles? Preciso pensar nessa estratégia melhor. Bom, ele está tentando me acertar. Desce aqui embaixo. Aqui, ó. Obrigado. Pronto. Isso resolve. Tá legal, vamos nessa. Aquele cara está chorando, então eu vou ficar longe dele. Ele já está tendo um dia muito ruim. Ele não precisa da minha ajuda. E eu preciso de um banho. Se os tubarões sentirem o meu cheiro agora, eu estou ferrado. Não que eu espere encontrar tubarões aqui, mas... E se tiverem tubarões aqui? E se tiverem? Ah, o que é isso aqui? E se tiverem? 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 Ah... O que eu quero fazer? Eu não sei... O que eu quero fazer? Eu quero dizer que o Zé Bout... Eu quero dizer que o Zé Bout... Eu quero dizer que o Zé Bout... Certo, então a gente tem que dar um jeito naquele cara para acabar com a guerra. E quando ele me vir coberto de sangue ele vai... ele vai se cagar de medo. Ou seria melhor eu dizer que ele vai se fertilizar porque da morte dele nascerão flores da esperança. E sangue? Sangue é uma parte muito importante. Agora eu só preciso achar uma daquelas estátuas lindas e maravilhosas, incríveis, que brilham de azul, que vocês sabem de qual eu estou falando, o ídolo. Eu tenho que achar um ídolo. Mas onde estaria um ídolo? Se eu fosse um ídolo, onde eu estaria? Mas eu jamais seria um ídolo, ou será que eu seria? Bisbilhotar. Ah, pobrezinho. Puxa vida. Isso é triste. Será que ele vai me atacar? Será que ele não está nem aí por causa do cavalo? Então eu vou te dar uma chance, eu vou passar direto. Espera aí, mas e se aquele item ali for bom? Eu vou simplesmente pegar o item, se ele me atacar o problema é dele, mas eu não pretendo atacá-lo por causa do cavalo dele. Punhado de cinzas. Legal. Beleza. Ele não me atacou, foi o que eu pensei. Deve ser estranho, tipo, eu vou abrir aquela porta aí e as pessoas vão olhar pra mim coberto de sangue e eu vou ter que inventar uma desculpa. Tá legal. Beleza. Já sei. Perfeito. Ah, mas não abre por esse lado? Mas que coisa. Onde é que eu tenho que ir? Este shinobi está perdido e vermelho. O que será que eu faço? Ah, peraí. Aqui parece o lugar onde o cara guardaria o portão. Aquele é o portão? Eu não sei. Não é pra ter um ídolo por aqui. Demorei um pouquinho pra achar, então resolvi cortar essa procura. Não é pra ter um ídolo por aqui.